Ó, filmou, ó, tá filmando agora. Dá pra mostrar ali agora. Então, mostra aqui. Dá pra dar detalhes. É a Andressa. Pausa e tudo. Aí você tá me dando pra mim de uma... Hã? Você tá me dando pra mim de uma... Vai ficar melhor. Então, aí, próxima sessão eu vou trabalhar com um branco em cima dessa daqui. Vou trabalhar a sombra daqui. Muito massa essa tatuã, hein? Pronto. Então, apertei o botão em casa. Pertei. É o branco? Aham. Puxou?